Música Antes do final da festa, um baião a gente faz Manda um baião justiça me deixa bem demais Ressuscitando o passado de 30 anos atrás Fiquei feliz demais, abraçar Sebastião Amigo, eu quero ver, encarrego no coração É mesmo que eu venha a porta das pérdidas do meu cantador Você era o meu irmão, um poeta cantador Negócio da minha idade do meu divino e amor E é feliz quando o outro tem amor Eu nasci em um setor que é a poesia vinda E você nasceu numa terra que a poesia é mais bonita Que é o outro filho de chumate, que é o outro rato de chumate O sertão casei corrida, bonita como uma lua Você tá na sua praça e a minha na minha rua A minha não vem pra cá, manda um abraço pra rua A minha terra pra sua não tem curva no caminho Tem flores na nossa estrada e a roda não tem espinho Por isso eu tô satisfeito escutar a voz do vinho Quando eu bebo no caminho todo dia de manhã Já ouvi a sua voz igual o maracanã Descisto nasceria com o cantador da pimentão Todo dia de manhã levantava, apanhei caras Às vezes escutei você cantando na tabajara Descisto dentro de mim, feliz em que Deus não faz Eu tenho existência clara, você não tem mundo em curva Pra você sobra um talento, embora faça a saúde Você chega aonde pode, eu cheguei aonde Eu quero seguir na saúde, mas tenho inspiração Eu tenho existência clara, 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 eu tenho existência E nem o amor de Deus Chega de pronto Amanhã tu faz partida Cumprindo o teu meditivo Viaje de avião Quando o vale positivo E diga no Rio Grande Que nasce em vez de estar Outro manto a ti Vivo matando a malga no peito E vou dizer no Ceará Na frente do doerê Nasce em vez de estar Vivo cantando E por outro satisfeito Se passar a minha hora Se avistar com silêncio Diga ele em qualquer hora Virem fazer uma visita Para cantar Eu vou dizer em aurora Orgão de Alexandria E dar em alta em função Para quem lhe conhecia O que Deus tirou da voz Fez chamada do ícone E passar em espalhadinha Na cidade de Cajaneiras Diga no Belo Horizonte E no Barro das Caboelhas Quem dá todo o mesmo jeito Diga lá que é meu sorriso Ainda está na metade Fiquei aqui em São Paulo No bairro da liberdade Sem vida Tristornamente Dá pra morrer no São Paulo Porém tem que felicidade Que Deus não lhe entrega o pão Tem amigos que visitam Os irmãos da profissão E a mão da mãe de Deus Segurando a sua mãe Colega Sebastião Façam na viagem legal Eu vou pitar por aqui Cantando na capital Antes de fim da vida Eu vou visitar Natal Se quiser ir pra Natal Uma cidade bonita Vou convidar meus amigos E dizer a minha vida Se esse nascimento vem Pra fazer uma vizinha Viva lá pra dona Rita Que ele vem com certeza Pega um lar real daqui Viva lá em Fortaleza De lá irei a Natal Aumentar sua desferida Sim, que aí vá com certeza Abra a minha mania Fora, uma fã, uma feira E canta Facil, uma espacia Provisita de Deus Colega Para a minha cunidaria No banheiro, em qualquer dia Eu saio do campo, sim Me visitar em Natal Vou na raiva do caro iri E diga-se Ainda tem pra cama Lá na raiva do caribim Não tem mais na Prairi, que é a rata capital Nem na Papuji, também tem somente na Rural Que é a arte de Munga, por aqui na Rural